Omelete de forno, uma receita rápida e saborosa. Escreve um sucesso aí nos comentários, aperta o botão de curtir e vamos ao passo a passo. Adicione 4 ovos dentro de um recipiente e mexa muito bem. Em seguida, adicione 100 gramas de presunto ralado ou cortados em pedaços. E 100 gramas de queijo mussarela, também cortado em pedaços. Agora ponha um tomate picado e meia cebola picada. Coloque então uma xícara de farinha de trigo. Se você está gostando desse vídeo, compartilhe ele agora, pode ser? Assim o Facebook vai entender que você interage e gosta dos nossos vídeos. Aí ele vai continuar te entregando sempre o nosso conteúdo, né? Sucesso! Adicione agora meia xícara de cebolinha e sal. É, o sal. É o seu gosto. Leve essa mistura para um refratário untado com manteiga. E aí, o sal. E aí, o sal. Ó, e é o forno. Deixa lá por volta de 40 minutos em 200 gramas. E aí, o resultado é esse aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou o Ricardo Alves. E esse é o Amante da Cozinha. Siga nossas redes sociais e compartilhe os nossos vídeos. Abra eu agora um espaço para você deixar a sua crítica nos comentários. E claro, você que é o Amante da Cozinha, coloca um comentário bem bacana aí. Beleza? Sucesso! Sucesso! Receita maravilhosa, super aprovada. Um sucesso demais! Fiquem com Deus e te convido para estar aqui comigo amanhã novamente para mais uma receita de sucesso. Obrigado pelo carinho, sucesso sim e até a próxima!